Veio de longe Lá do fim da trilha Lá das quebradas secas do sertão Matar o corpo no sul, maravilha Que a alma já morreu na ribação Trouxe a esperança que não se envergonha De não ter tempo de esperar em vão Pois tudo aquilo que o seu peito sonha Se concretiza em outra construção O peão entrou na obra O peão, o peão entrou na obra Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, na mão do patrão O peão só pega, sobra Roda, peão, peão, só pega, sobra Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, na mão do patrão Guarda na mente, na lembrança esperta Tanto repente, tanta oração Dessas mentiras uma coisa é certa Quanto mais reza, mais assombração Só pensa um dia em voltar pro norte Virando a sorte que Deus lhe deu Quem sabe um dia até mesmo a morte Seja maior do que o destino seu O peão entrou na obra O peão, o peão entrou na obra Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, na mão do patrão O peão só pega, sobra O peão, o peão só pega, sobra Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, na mão do patrão O peão entrou na obra O peão, o peão entrou na obra Roda, peão, bandeia, peão Roda, peão, na mão do patrão O peão só pega, sobra O peão, o peão só pega, sobra Roda, peão, bandeia, peão Roda pião, bandeia pião A CIDADE NO BRASIL